Oi meus amores! Enfim, a gente chegou em Maceió Saímos de Minas e viemos pra Maceió Estamos aqui, vão ficar hoje de folga Então hoje, graças a Deus, a gente vai ter um descansinho Mas eu dormi, tá? E aí a gente foi dormir, era quase Quase seis horas da manhã, era umas cinco e pouca da manhã que a gente foi dormir Aí a gente dormiu bastante Aí acordamos, era quase duas horas da tarde Aí tomamos banho, almoçamos Pegamos estrada pra pegar o avião e viemos parar aqui Agora que a gente acabou de chegar Então, vamos dormir E hoje agora, chegando no hotel Ver se a gente consegue malhar um pouquinho Aproveitar a noite, né? E amanhã... Não, vocês não tem noção o que tem aqui na salinha Sorvete Olha isso aqui Meu Deus, não, e vocês não sabem, tem zero Tem zero açúcar A grávida aqui, não pode ver sorvete aqui já Aí eu vejo um negócio inteiro aqui De graça De graça Tchau, tchau Tchau, tchau